O Nelinho, o Nelinho do Cruzeiro, que jogou também no Atlético Mineiro, no Grêmio, no Remo em Belém do Pará. Nelinho ganhou oito títulos mineiros, quatro com o Cruzeiro e quatro pelo Galo. Uma Libertadores defendendo o Cruzeiro e tem também um título gaúcho. Disputou as Copas do Mundo de 74 e 78 e em 28 jogos pela seleção marcou sete gols. O mais importante deles contra Zoffi. Maracanã, depois da dividida, Perfumo, grande Perfumo, fica com a sobra. Ganha de Roberto e toca para Eduardo, que ajeita para Nelinho, soltar a bomba contra o goleiro Andrada. Indefensável para o argentino. No final, Vasco venceu por 2 a 1 e foi o campeão brasileiro de 74. Mas o Cruzeiro reclama até hoje. Aquela final tinha que ter sido no Mineirão, viu, Heleno Nunes? Vasco na gama do Ademir, 2, Cruzeiro, 1. Alô, Galoucura, alô, torcida da Macaca. Agora quem sofre com o chute de Nelinho é Carlos Roberto Galo da Ponte Preta. O lateral bate falta de longe e o Carlão aceitou. Ê, Carlão! 30 de março de 83 no Mineirão. Galo 3, Ponte Preta 0. O Juninho era o número 3 da Macaca. O maior clássico de Minas, Nelinho, contra o time que o consagrou, o Cruzeiro. O Zenon estava perto. Nelinho bate com categoria e vence o Wellington. Você viu que o Elzo saiu da falsa barreira. 1 de setembro de 85 no Magalhães Pinto. Galo 3, Cruzeiro 1. Brasil e Uruguai em Montevideo, 76. Você viu o novato Zico sofrendo falta. Para a cobrança, Nelinho. Ao lado dele, Marinho Chagas, quem cobra ao lateral do Cruzeiro. Reparem que o Nelinho enganava até o cameraman. 25 de fevereiro de 76 em Montevideo. Uruguai 1, Brasil 2. O sensacional gol de Nelinho contra a Itália de Dino Zop. Decisão do terceiro lugar da Copa de 78. Ele recebeu o Nelinho do Dinamite. Soltou a bomba com um efeito incrível. Um dos maiores gols da história das Copas. Dia 21 de junho de 78. O Brasil ficou em terceiro. Brasil 2, Itália 1.